Enquanto o Aquaman estava a divertir-se, debaixo d'água, e tentou meditar, ouviu algo, a fazer umas pauses bem esquisitas. Apercebeu-se que não tenho de treinar muito ainda, muito mesmo. Envergonhado, tentou meditar um bocadinho, mas sentiu algo na água. Vem cá, golfinho, vem, vem. Vem, vem cá, golfinho, vem, vem. Tenho uma ordem para você. Vem, golfinhos Félix. Vem, Félix.